Os moradores aqui do bairro de Bebedouro acordaram com um vizinho inesperado nesta terça-feira, um jacaré. Isso mesmo, segundo o vigilante da estação ferroviária que tem aqui no bairro, ele foi visto desde ontem à noite. E hoje de manhã, os moradores começaram a se amontoar aqui no local para observar o animal. Eu estou aqui com o Jefferson, que é morador aqui da região. Jefferson, o pessoal ficou muito assustado com a chegada do animal aqui. É, ficou muito assustado porque é uma fêmea que ela pode até estar choca, né? E as pessoas vão querer pegar ela e acontece que ela pode morder, pode dar uma rambanada na pessoa e proibicar. E proibicar ela mesmo, né? Porque o morador aqui, às vezes não se contenta, quer jogar pedra, quer jogar nela. Então, eu acho melhor vocês virem aqui e resgatar ela para levar para um órgão melhor do que aqui. Obrigada. A gente percebe mesmo que o animal está assustado, ele fica se escondendo aqui na água, por trás do mato. E a gente já acionou, né? O batalhão de polícia ambiental, ele já foi acionado para fazer o resgate do animal. Com imagens de Unistai Gomes, reportagem de Ana Cláudia Almeida.